Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando no Faxo Land, né galera? Exatamente onde no último vídeo a gente fez um carrinho boladão que tá minerando lá pra nós. Eu vou mostrar como é que ele tá. Mas também rolou uma live no dia lá do dia do vídeo. Eu falei que ia rolar a live, né mano? E o que eu falei que ia fazer? Mais carrinhos. E o que a gente fez na live? Mais carrinhos, exatamente. Mais carrinhos. Como eu tinha dito, eu expliquei pra galera no vídeo como funciona Steve Karts. E agora a gente fez mais dois carrinhos aqui pra ajudar a nossa vida do próprio Steve Karts. A diferença é que eles fazem outras funções. A gente tem aqui um carrinho de fazendinha, que ele basicamente tem um motor solar e um motor carvão que a gente tá usando madeira mesmo. E ele tem alguns módulos de plantar e colher plantinhas, que é o Farmer, que você só precisa pôr ele pra fazer plantação. Aí ele tem um módulo também de hidratação, que é esse do tanquinho aqui, e de fertilização. Beleza. E ele abastece água nesse cara aqui, que é um Liquid Manager e joga os itens aqui e pega combustível daqui do Cargo Manager. E também a gente tem aqui um carrinho que ele tem. Ele é mais simples ainda. Ele tem um motor solar, um motor carvão, um motor carvão com backup. Ele tem um Wood Cutter, que ele é o que faz plantar e colher as árvores. E ele tem também um Side S pra conseguir coletar o que ele tá pegando. São dois carrinhos que vão me ajudar bastante. E a vantagem que eles estão usando o motor solar é que fica de dia. Eles não gastam combustível, entendeu? Ah, beleza. E o nosso minerador já tá lá firme e forte, minerando um monte de coisa lá embaixo. Olha lá, ó. A gente já mandou... Ele já foi muito pra cá. A gente já mandou ele ir pra cá. E a gente tá mandando ele ir pra cá agora, tá vendo? Ele tá muito versátil. Ele vai pra tudo quanto é lado. Na real, real mesmo, não é ele que escolhe, né? Mas a gente tá mandando ele fazer as curvinhas e explorar melhor por causa da Chunky Loading. Ah, não faço por quê. Porque, cara, eu não pus Chunky Loader nele ainda porque eu não tenho nem recurso pra fazer Chunky Loader, né, cara? A galera fica... Ah, põe Chunky Loader! Eu não tenho, cara. Não tem como fazer. Então eu nem coloquei nada. Então a gente tá fazendo ele andar pro lado certo. A gente faz ele cavar vários túneis e ficar próximo de Chunky que a gente tem controle, entendeu? E outra, como eu disse, esse carrinho é mais pra abrir espaço e conseguir recursos e fazer uma mina pra gente do que realmente pra coletar recursos. Apesar dele coletar recursos também. Só que ele não é tão eficiente. Então, em breve a gente vai fazer uma Query também. Porque eu tô precisando muito de fazer uma Query. Mas, galera, como é que a gente vai resolver o problema da Query, então? Na verdade, eu não queria fazer uma Query do RF Tools. Porque as últimas séries que eu já fiz, eu usei bastante o Builder, que é a Query do RF Tools, né? Eu queria fazer uma coisa diferente agora. Então eu pensei em usar um negócio que a galera tá pedindo muito, que chama Digital Miner. E o Digital Miner é um bloco muito bacana do Mecanism. Que o Mecanism é um mod bem bacana, né, cara? E o Digital Miner é um minerador digital. Ele é uma maquinona bizarra que você minera as coisas. E o Mecanismo, além do Digital Miner, ele tem mais umas outras coisas que não estão me interessando muito. Que nem o arco elétrico, porque eu tô querendo um arco decente de bem early game. Esse cara é bem fácil de fazer. Tem o Robit, que, mano, vou fazer o R2-D2 de novo. E tem o Atomic Disassembler, que é outro bloco que a galera tá pedindo muito pra fazer. O Digital Miner, pra vocês terem noção, ele tá por aqui também. Cadê o Digital Miner? Aqui o menino, o Digital Miner. Ele é meio complexo de fazer, mas não é muito absurdo também. Mas vamos lá, o que a gente precisa? Eu já comecei, em live, com as máquinas básicas do Mecanismo. A gente tem aqui um Metalurgic Infuser e um Enrichment Chamber. Como é que a gente faz cada um? O Metalurgic Infuser é a primeira máquina que você vai fazer do Mecanismo. Por quê? Porque você precisa dela pra fazer aço. E eu vou fazer mais aço hoje, pra vocês entenderem. E a receita dela é muito simples, eu vou ter que fazer mais algumas dela hoje. Cadê a Metalurgic... Deixa eu procurar aqui. Metalurgic Infuser. Tá aqui, a gente precisa de um Osmium, quatro Iron, duas Heistones e duas Furnaces. É bem simples. O que essa aqui faz? Ela basicamente mistura blocos com outros blocos e faz meio que ligas, entendeu? Então você junta os dois metalurgicamente. Ela funde os materiais. E por que a gente precisa dela? Que nem, pra fazer o Enrichment Chamber, que provavelmente a segunda máquina vai fazer, você já precisa de um Steel Casing. Você precisa de um Basic Control Circuit. E ambos usam o Metalurgic Infuser. Porque pra fazer o aço que a gente precisa, a gente vai precisar do Metalurgic Infuser. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. É esse cara aqui pra fazer esse pozinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo? Que é o pozinho de Steel. Você precisa misturar esse pozinho aqui com o carvão. E esse pozinho aqui, você faz com... Basicamente é isso. Então vamos começar como se fosse do começo. Vamos supor que eu quero fazer aço. Como que eu vou fazer? Eu vou precisar pegar... Se eu for fazer quatro aços, eu vou precisar pegar oito carvões. Então a gente vai pegar oito carvões aqui. E quatro bloquinhos de ferro. Quatro Ingotes de ferro. A gente vai... A gente não tem ainda o Enrichment Chamber. Eu vou fazer o Casing da mesma forma como se fosse pra fazer. A gente joga esse aço... Esse carvão aqui. Ele vai transformar isso aqui em carbono. E você joga o ferro aqui. O ferro vai ser transformado no pozinho primeiro lá do aço. Então pra você fazer o aço, você tem que passar o ferro duas vezes no metalurgico. No metalurgico Infuser pra você fazer o pó do aço. Tá vendo? Você fez o primeiro. Ó, terminou os quatro aqui, você coloca de novo. Cada um desses usa dez, entendeu? Então é o que dá. E quando você terminar esse cara aqui, aí sim você vai ter o aço. Aí, tá vendo? Na real, o pozinho de aço. Então é assim que você consegue fazer essa máquina. O processo é igualzinho pra fazer esse cara aqui. Só que você vai fazer com redstone. Você precisa de um osmo e uma redstone. Você vai fazer o circuito. Só que agora vamos parar de brincar, né, cara? Você já sabe como é que faz o Infuser. Já sabe como faz o Enrichment Chamber, que são as duas máquinas principais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais três Infusers. E vocês já vão entender porquê. Ó, lembrando sempre que essas máquinas precisam de energia. Então eu vou ligar meu Infuser. Os outros. Aqui atrás. Eu tô usando os cabinhos aqui do Thermal Expansion. Que eu acho que são os mais fáceis de fazer. De começo. E eu vou ligar meus outros três Infusers aqui atrás. Liga aqui, ó. Põe. Aqui a gente vai ter os Infusers. Cada um deles que a gente vai ter, ele vai estar misturado com alguma coisa. No caso aqui, esse aqui eu vou deixar com carbono, redstone, diamante e o outro vai ser obsidian diamantada. Como que a gente faz pra render mais as coisas? O que acontece? Se a gente pegar uma redstone. Vou pegar duas aqui. Aí a gente jogar uma redstone dentro desse cara aqui. Ele vai me dar dez de redstone. Putz, eu fiz isso aqui de redstone. Não tem problema. É o que a gente mais usa. Mas se eu jogar uma redstone no Enrichment Chamber, ela vai ser transformada numa placa de redstone. E essa placa vai ser, vai usar bem mais, ela vai render bem mais dentro da máquina. A gente tá com dez, vai pra, foi oitenta. Porque a gente já deu uma noventa, oitenta que ela rendeu. Ela rende oito vezes mais. E não dá pra fazer isso só com a placa. Dá pra fazer isso com carvão, com diamante e tudo mais. Então eu vou pegar aqui algumas redstones pra gente fazer isso. Eu vou pegar uns dezesseis de cada aqui. Só o diamante aqui não. Diamante eu vou colocar uns dois só. Porque diamante eu não gosto de ficar... Ó, tá vendo? Eu tenho pouco diamante. Vou colocar um só diamante. Dois, toca. Cara, eu vou colocar um. Se eu precisar de mais, eu pego mais. Carvão. É... A gente vai colocar mais umas coisas também. E a obsidian diamantada, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que faz. Legal, tamo quase terminando os carvão aqui. A gente pode colocar... Realoquei as máquinas aqui, porque eu tenho uma outra máquina pra colocar aqui. Aqui vai o de redstone. Olha lá que beleza. Aqui vai o de carvão. E aqui vai o de diamante. O diamante a gente vai colocar um só. Show de bola! A gente vai precisar agora... Ó, como é pra... A gente tá querendo fazer o atomic disassembler. Pra fazer o atomic disassembler, precisa desse cara aqui. Refined Obsidian Inbot. Que ele precisa misturar uma Refined Obsidian. Que é a obsidian com diamante junto com o osmium. Mas pra isso a gente precisa do Osmium Compressor. Então o bom é a gente fazer um Osmium Compressor. Osmium. Tá aqui. O menino. Pra fazer esse Osmium Compressor, a gente já tem umas coisas a mais. A gente precisa fazer esse Enriched Alloy. Que é simplesmente você misturar o ferro com redstone. Show de bola! O... A placa que vai usar os carbonos que a gente fez. Show de bola! Baldezinho. E aí a gente precisa desse circuito avançado. Como que faz? É só você pegar um circuito básico e misturar com dois Enriched Alloy. Então vamos fazer o seguinte. Basicamente o que a gente tem que fazer é bastante Enriched Alloy. Vamos pegar um pouquinho de ferro aqui. O ruim dessas máquinas que no começo, elas são meio lentas. Entendeu? Então você perde muito tempo esperando as coisas. Mas vamos jogar esse cara aqui junto com a redstone. Que tem bastante. E ela vai fazer um monte de Enriched Alloy. Depois a gente vai pegar um pouquinho de Osmium. A gente vai jogar junto com a redstone também. Pra conseguir fazer o... Os circuitos. Entendeu? Então vamos pegar o Osmium aqui. E Iron. E assim a gente vai conseguir fazer. E outra última coisa que dá pra fazer já. Já que os aços estão aqui. A gente faz a nossa caixote aqui. Show! Steel Casing. Legal. Agora que a gente tem os circuitos aqui. E a plaquinha. Eu acho que dá pra gente fazer o esquema. Faz o circuito avançado aqui. Faz o outro. Joga pra lá. Joga pra lá. Joga pra lá. E eu acho que a gente pode fazer o nosso Osmium Compressor. Inicialmente aqui. Show de bola. Essa é uma das maquininhas que a gente vai fazer. E eu vou mostrar pra vocês, cara. Que não é tão complexo assim. Fazer o... O Atomic Desassembler. Tá ligado? A gente já tem tudo que precisa. É só fazer agora. Porque a gente já tem o Enriched Alloy. A gente já tem o Energy Tablet. A gente já tem material pra fazer. Isso aqui a gente já tem material pra fazer. Porque a gente tem o Osmium Compressor. A gente só precisa da refiner de obsidian. E como é que faz o refiner de obsidian? Primeira coisa que você precisa é de obsidian. Então a gente vai fazer algumas obsidians aqui. Que eu não tenho, por sinal. Deixa eu pegar um balde também. Porque... Tá ruim ali a situação de... Eu tô sem tubos. Vou ter que passar a lava no balde mesmo. Coloca aqui, ó. Vai, lavinha! Tá, beleza. Foi. Aqui a gente tá fazendo obsidian. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pulverizar essa obsidian. Que a gente precisa pra fazer esse cara aqui é pedra de obsidian. Que a gente vai ter que jogar obsidian pulverizada com diamante, entendeu? A gente pega obsidian. E eu acho que dá pra fazer obsidian... Não vai fazer? Porque tem pouca lava. É aqui, ó. Pulverizar obsidian aqui. Deixa eu confirmar. É, não. Não dá. Peraí. Como é que eu consigo fazer obsidian pulverizado, tio? Pulverize, genderio, industrial craft, mecanismo. Como é que eu faço isso aqui, tio? Talvez um pulverizer, mano. Tá, pulverizer... Eu não tenho ainda. Será que aqui dá pra fazer? Se aqui dá pra pulverizar obsidian, é GG, mano. Tomara que não seja uma só. Se for uma só, eu prefiro fazer um pulverizer. Que dá quatro cada vez que a gente pulveriza. É. Porcaria. Tá. Partiu fazer um pulverizer, mano. Ó, vamos lá. Pulverizer não é muito difícil de fazer. É só uns craftezinhos básicos. Show. Temos aqui o nosso pulverizer. A gente vai precisar colocar esse pulverizer em algum lugar, cara. Cara, maquininha. Eu acho que já deu pra você, né? A gente não precisa mais de você. Tem que ter um pulverizer agora. Cara, isso aqui praticamente é uma... É uma fabriquinha de minério já. Tá. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu configurar isso tudo aqui. Vamos colocar obsidian aqui pra pulverizar. Agora sim, a gente vai conseguir quatro obsidians pra cada um. Demora mais. Demora. Mas são quatro, mano. A gente não fica perdendo obsidian à toa. De qualquer forma, com uma obsidian, a gente já pode vir aqui e colocar ela aqui pra processar. Porque eu vou pegar essa obsidian aqui e colocar ela na Enrichment Chamber. Porque da mesma forma que eu fiz com diamante, a gente vai precisar fazer uma Metalurgic Infuser com obsidian, entendeu? Então a gente põe esse cara aqui e coloca aqui. Ele vai se transformar naquela plaquetinha também pra gente jogar lá pra cima. E aqui a gente gastou um dos sete diamantes. Beleza. Uma outra coisa que eu preciso fazer também pro Atomic Disassembler é jogar uma dessa aqui pra transformar isso aqui num... O Enriched Alloy num Alloy mais avançado. Isso aqui parece um circuito, mas não é. Isso aqui é uma placa... É um... É uma liga, entendeu? Essa liga aqui pra gente fazer... Atomic Disassembler. Pra gente fazer esse cara aqui, ó. Tá vendo? A gente precisa desse Renforge Alloy aqui. Jogar com... Misturar com obsidian. Tá vendo? Compress de obsidian. A gente pode pegar... Aqui, ó. Beleza. Joga esse cara aqui. Pronto. Isso que eu tava falando, mano. Fica fácil. E deixa eu ver se pulverizou já. Deve ter pulverizado pelo menos um. Olha, já foi todo mundo, mano. Já foi todo mundo. Vamos pegar mais um aqui. Jogar mais um aqui. Belezinha. E agora a gente vai fazer o Osmio Compressor. A gente vai esperar esse cara pulverizar. Pulverizar não. Misturar, né, cara? A gente vai pegar esse cara aqui e jogar aqui. Só que isso a gente precisa misturar com o Osmio aqui embaixo. Senão não funciona. Ele vai fazer um Wingot de obsidian pra mim. E basicamente é tudo que a gente precisa. A gente vai ter o Atomic Alloy, o Enriched Alloy, o Refiner Besidian Ingot e esse cara aqui. Show de bola. Show de bola. Partiu craftar o negócio louco. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega aqui. A gente faz primeiro esse cara aqui. Show. Que é o Energy Tablet. Show. É o que eu falei. Atomic Desacender é muito fácil de fazer, entendeu? Bem tranquila mesmo. Vamos ver se a gente consegue carregar essa menina aqui. Aqui. Eu espero que sim. Ah, ela já tá carregando com a própria bateria, mano. Só que descarregou a bateria inteira. Vamos esperar lá carregar como um todo aqui. E beleza, pra quem não conhece a Atomic Desassembler, cara, isso aqui é a ferramenta mais roubada de early game do começo. Isso aqui não devia ser pra early game, cara. Ela devia ser pra end game, porque ela é muito forte. Ela é uma arma super poderosa. Ela bate muito forte nos caras, tá ligado? Ela tem os modos que eu não lembro... Opa! Eu não lembro que botão que faz mexer. Deixa eu ver aqui. Ah, é segurar shift e aperta o botão direito, ó. Ele tem o modo normal, o slow, o fast, o vem e o off. O vem e o fast são muito bons. O fast é que ele quebra muito rápido as coisas. E o vem é que ele quebra a veia de minério inteira. Ou seja, quando a gente vem aqui, eu quero quebrar esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele quebra os minérios todos aqui, ó. Olha que beleza, tá vendo? É muito bom isso aqui, mano. É muito bom pra minerar. Acho que é uma das mineradoras melhores ainda. Mesmo a gente não tendo o automático, isso aqui já quebra muito galho. Ele acelera muito o processo pra gente conseguir minerar, entendeu? E como eu disse, early game, cara. Começo de jogo. É muito fácil de fazer. Ah, não parece? Mas é, é muito fácil de fazer. E galera, eu vou falar que eu nem mostrei o modo rápido pra vocês. Deixa eu ver aqui, ó. A única diferença entre os modos é que um gasta mais energia que o outro, entendeu? Mas vamos lá pro... Deixa eu entrar aqui dentro mesmo. Da nossa coisa aqui. Só pra mostrar o modo rápido pra galera, ó. O modo rápido é meio que stunt mining, entendeu? É muito rápido. Muito rápido. Show. Mas beleza, isso aqui não é o único item bom que a gente pode fazer aqui. Vou deixar normal, é. Esse aqui não é o único item bom que a gente pode fazer do mecanismo, não. Tem uns outros itens. Tem esse cara aqui, ó. Tem o electric bow. Que ele é bacana. E eu realmente tava reclamando na live que eu não tinha um arco decente, triado. A gente só... E ele é fácil demais de fazer. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses caras aqui, um pouquinho do que a gente tem. Deixa eu pegar aqui, ó. Faz primeiro o tablet. Com o tablet a gente faz aqui o arquinho. Show de bola. Esse arco aqui também pode ser carregado aqui no infuser. No energy infuser. Ah, é meio demorado, né, cara? Mas acho que é mais fácil a gente usar a bateria. Pronto. Tá carregadinho. Show de bola. E ele atira flecha normalmente. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa flecha aqui. Não sei qual que é a diferença dele. Ué. Não sei o que... Peraí. Acho que ele... Acho que ele só não gasta, na real. Mas não é nada demais, não. Acho que ele só não gasta. E é bom também, porque... Ficar construindo o arco é uma porcaria. Mas tem mais uma coisa que eu quero fazer antes. Porque, cara, ainda além de tudo tem jetpack. Tem... Máscara de oxigênio. Que a gente vai fazer porque a gente vai construir embaixo d'água. Mas tem esse carinha aqui, ó. Que são as botinhas. A botinha... O freerunner. O freerunner... O freerunners. Eles são... Eles são muito bons. Porque faz a gente andar um pouquinho mais rápido. E outra. Faz a gente subir morro sem precisar pular. E sem ser aquele autojump do Minecraft. Aquele autojump do Minecraft é horroroso, né, mano? O autojump normal do Minecraft. Então. Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter que fazer mais alguns itenzinhos. Mandar fazer aqui. Cadê? O redstone. Não, tem aqui. Tem aqui. Eu ajudava que eu usasse isso aqui em alguma coisa. Acho que não era pra isso que eu tinha feito inicialmente. Mas fazer o que, né? Então a gente precisa desse, desse, desse. Facinho, mano. Facinho, facinho, facinho. Olha lá. Bele. Pá. Pá. Cara, é o que eu tô falando. Os itens do mecanismo, eles são muito fáceis de fazer, cara. Então. Às vezes acaba até ficando... Ó. Carreguei. Show de bola. Isso aqui a gente coloca no lugar da bota. E se eu não me engano... Olha. Não faz correr tão mais rápido, não. Mas o que acontece? Ele faz subir assim, ó. E se eu não me engano também, ele faz a gente não tomar dano de queda. Deixa eu confirmar isso aqui. Vamos fazer o jump agora. De cima da montanha. Eu tenho quase certeza que a gente não toma dano de queda com ele. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. E a gente não toma dano de queda. O que é muito bom. Porque a primeira vez que a gente morreu aqui, que deu aquele rolo todo, na live, foi dano de queda. Então a gente vai usar esse cara aqui no lugar das botinhas. Vai ajudar a gente com dano de queda. Quando a gente fizer o jetpack, tá tranquilo. Se a gente usar o nosso jetpack também, que a gente já tem, tá tranquilo também. Esse jetpack é horroroso, mas tem problema. Não, mano. Esse jetpack aqui, ele é muito ruim, mano. Ele é muito ruim, ele é muito lento. Mas, é melhor que nada. Certo? Pelo menos a gente consegue voar já, né? E se a gente cair, põe. Não acontece nada. Muito bom, muito bom, muito bom. E galera, vem dar uma olhada aqui, nisso aqui. Olha o tanto de coisa que já tem, mano. Cara, tem muito recurso já. Olha o tanto de madeira que a gente pegou. E se a gente quiser trocar, a gente pode mandar ele plantar outra... Cara, a gente pode começar a inverter entre as árvores, entendeu? A gente pode plantar tanto a birtwood como a oakwood. Eu só não acho que a dark oak, acho que não dá porque ela é muito grande. Mas, velho, é muito bom esses carrinhos também, cara. Se vocês tiverem dúvida de como fazer esses carrinhos, manda nos comentários aí. Eu vou tentar ver se eu ver que tem muita gente com dúvida. Não tem muito segredo, galera. São os módulos que eu falei. É só colocar lá e botar pra rodar. A gente tenta fazer um vídeo especial explicando como que faz cada carrinho. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já tá longo demais. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, não se esquece de deixar o like aí embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscrever no canal se não for inscrito. E deixar seu comentário aí embaixo. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos por ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Tchau, tchau.